E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade a nossa série de gameplay Desafio do Lixo ao Luxo, mais 7 bebês. Então já bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba play, Luke, pra ficar perdendo tudo. Me segue na roxinha, tô ao vivo aí, segunda, quarta e sexta, no período da noite, beleza? Beleza? Às vezes a gente entra nos dias aleatórios também, vai que, como sábado agora que a gente entrou, né? Enfim, tem também o nosso Discord, o link tá aqui na descrição, entra lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, beleza? Gente, vocês ouviram uns barulhos diferenciados? É dona Estelar aqui fora, aqui fora não, aqui atrás de mim, brincando com o brinquedinho novo dela. Brincando não, destruindo o brinquedinho novo dela, então não se assustem que vocês escutam uns barulhos diferentão, viu? Vamos passar um aspirador aqui na superfície, porque tá com pó. E eu vou acordar, galera, porque eu não quero que eles vão para a escola. Vou pedir para que todos peçam um dia de folga, porque hoje nós vamos viajar. E a única coisa que eu espero é que no rolê não esteja chovendo. Porque, pô, viajar com chuva, aí não rola não. Rola não, rola não, rola não. Vamos lá, deixa eu ver como que eu faço pra fazer esse esquema aqui, que eu não me lembro. Já sei que vai ter comentário falando, e o que é que você lembra, Luke? É. Pronto, achei aqui, ó, tirar dia de folga na escola. Nós temos três dias de férias disponíveis, então não vai afetar a nossa nota. Então bora clicar um por um, para que todos possam tirar o dia de folga. Para que já já possamos sair de férias, né? Então tá. Bora, 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 todo mundo ligando. Aí assim que vocês ligarem pra gente ter a nossa forguinha, bora deixar todo mundo no verdinho. Ó, tirou dia de folga, perfeito. Todo mundo aí tirando seu dia de folga. Precisa de festa, não precisa de festa, precisa de diversão. Nós vamos nos divertir muito. Caramba, tá todo mundo podre, né? Tá todo mundo podre. Vamos, vamos se dividir aqui nos chuveiros que temos disponíveis para nós. Como vocês querem ser famosos, influentes aí no mundo da música, a gente precisa começar a ter um público, né? Então, independente do que foi a qualquer momento, nós temos que ligar esse drone aqui. Não importa, nem que vocês estejam apenas conversando. Vocês tem que fazer a live, o público começar a conhecer mais vocês e tal. Querer acompanhar e principalmente ouvir as músicas de vocês, né? Que é o que eu acho, na minha opinião, que é o que mais... Vocês também dão umas bugadas às vezes? É que aqui não é só às vezes, mas enfim, tá tudo certo. A gente engana, mas depois, né, sai. Minha filha, por que você tá no meio da chuva, do nada? O que que tá acontecendo, hein? Tá doida, mulher? Reage e liga o drone. Tem gente que reage. E bota o cropped. Reage e liga o drone. Eu só preciso encontrar onde que tá o terceiro drone. Se tá no inventário de alguém, eu sei, esqueci por aí. Que é o que mais... Ai, meu Deus, será que eu esqueci por aí? Agora tem a chave, o drone, o drone é azul. Eu vou pôr esse povo pra dançar. Pode vir aqui dançar todo mundo. Tá todo mundo tenso. Vamos relaxar, soltar os músculos, tá? Vamos alonga, né? Mexe os esqueletos pra dar aquela relaxada. Vocês estão muito tensos. Não já se viu isso? Você também vem. Você também vem. Bota todo mundo dançar. Nunca vi criançaiada forte, bonita, talentosa desse jeito. Fica tensa o tempo inteiro. Pelo amor de Deus. Meu Deus, ganhamos 703 reais. Calma. Do, do, da, da... Aqui. Ai, maravilha. Dos direitos autorais. Perfeito. Que? Não, não, não. Seu instrumento não é esse. Você tá doente? Febril de doença. Você tem a poção da saúde. Você tem a poção da saúde, bebe, que você fez quando você era adolescente. Meu Deus, quando você fez quando você era criança. Errei. Cole aqui as rosas. E, minha filha, se você quiser tocar um instrumento, toque o teclado. Pelo amor de Deus, que é o teu instrumento. Vamos começar a arrumar, galera? Vamos lá. Usa um de cada vez. Não precisa mais ouvir. É bom que eles estavam dançando e interagindo entre si. Isso é muito bom. Vamos lá. Justin, fome também. Social. Você não tá conversando com o pessoal, não? Conversa. Ai, que menino maldito. Ele saiu e desligou o rádio. Por que você não deixou o rádio ligado? Maluma aqui tá até que ok. Vou colocar pra produzir algumas faixas. Porque, como a gente vai viajar, a gente não vai poder produzir. Então, eu vou tentar deixar que... Eu vou tentar fazer com que ele produza pelo menos umas duas. Né? Pra gente ir mandando de acordo com o que a gente for... De acordo com o que for passando os dias. Cês tão lendo, gente? Conversem. Conversem. Ô, boneca chegou. Não... Expirou. Ai, expirou. Jurando que tinha vendido. Caramba. Quer saber? Vou comprar um videogame. Porque a gente bota todo mundo pra ficar jogando videogame todo mundo junto. Acho que até quatro. Consegue jogar, né? Ah, não, mano. Esse contexto o tempo inteiro. Ó, quatrocentos conto pra gente já não é tão pesado. Gastar quatrocentos reais no videogame. Ainda mais porque vai ajudar eles, né? Tá, essa é uma luma. Vamos lá. Remix aqui. Maravilha. E grava a faixa. Tá? E depois a gente faz mais um CD. Olho da Lhama. A gente já tem um Olho da Lhama? Eu acho que já tem um Olho da Lhama. Não tem, não. Olho da Lhama. Vesga. Pronto. Não sei se tem ou não. Enfim. E aí bota pra... Lançar. E eu já vou gravar mais uma pra... Lão... Pra lançar amanhã. Olha, agora como a sala vai ser um ambiente que eles vão ficar bastante por conta do videogame. A gente tem que pensar em dar um up aqui, né, galera? Tem que rolar, né? Um negócio ali pra... Né? Ó, menino. Você tá comendo? Eu acho que eu vou pedir pra você fabricar alguma coisa. Fabricar o quê? Olha, já tem como fazer uma cômoda. O que mais? Luminária. Eu vou fazer uma luminária. Eu tinha falado que lá em cima ia ser que cor mesmo? Aqui vai ser esse azulzinho. Aqui em cima... Aqui em cima é um amarelo. Amarelo, né? Amarelo, laranja. Mais ou menos essa vibe. É. Tá. E a sala seria que cor? A sala seria verde? Tinta verde, né? Ai... É. Acho que é isso. Eu vou fabricar essa poltroninha. Cadeira de Star. Que é mais uma poltrona, né? Vou fabricar ela. Porque aí eu boto tipo um sofazinho, ela do lado. Vai ficar bem bonito. Ó, Drake. Tá fazendo nada? Inicia o fone... O drone. E bora, pratica violão, meu filho. Vai parar. Vai ficar parado, não. Todo mundo fazendo seus esquemas. Você faz aqui um bolo de mel pra galera. Ó, o Justin terminou aqui a fabricação. Perfeito. E aí daqui, assim que eles finalizarem tudo as coisinhas, a gente vai viajar. Olha, pelo menos conseguimos vender um ali. O... O... Maluma. Ai, meu Deus. Esqueci... Eita, travou. Esqueci o Maluma lá em cima, produzindo a faixa. Grava a faixa aí. Bom, vamos vender aqui, ó. 266. Vai, Maluma. Vende. Caro, hein? Caro. E aí eu não sei esse aqui de novo. O que eu vou fazer? Vou anunciar no plopse. Ai, esqueci que eu tava... Gente, eu quero pôr piso aqui. Eu quero pôr um piso aqui. Que eu acho que... Já sei até qual que vai ser. Vai ser esse aqui. Ai, vai ficar tão bonito tudo. Ai, que lindo. Gente, que lindo. Eles merecem, cara. Em tudo. Vou pôr esse piso em tudo? Vou. Ou não? No quarto, não. Aqui em cima eu vou colocar. Nos quartos eu vou pôr outro. Mas aí qual que eu ponho nos quartos? Nossa, eu acho que fica da hora um pretão aqui fora. Nossa, ficou lindo. Aí só faltou o do quarto. Não sei se eu faço uma vibe mais carpete. Né? Cadê o carpete aqui? Ah, isso aqui mesmo é carpete. Ai, é meio... Não gostei não. Gostei não. E se eu tentar fazer uma vibe... Deixa eu ver se eu faço uma vibe assim. Talvez aqui em cima. Acho que também não, né? Ai, meu pai. Eu odeio quando a câmera pula de repente. Mas acho que não. Não. Não estou gostando muito, não. Branco assim? Ah. Meio de cozinha. Parece frio. Não sei. Mano, eu não acredito que eu vou travar no piso do quarto, cara. Fica bonito esse aqui. Nossa, ficou bonito. Combinou com o azul do container. Ai, gostei daqui, tá. E aqui em cima... Ah, eu tenho que botar e deixar. Por mais que não fique tão legal, depois acostuma, sabe? Senão, eu perco muito tempo com umas coisas que não é tão necessária essa perda de tempo. Consegue me entender? Um carpetezinho aqui, meio bege. Vai ficar assim por enquanto. Qualquer coisa eu mudo depois. Ó, bolinho feito. Não, menino. Não, não, não. Vocês vão comer o bolo. Vocês vão comer o bolo. Eita, o que que eu tô fazendo aqui? O olho da Lhama está na rádio. Ah, o olho da Lhama está na rádio. Que maravilha. Vou colocar pra chamar pra... Pra refeição. Olha, ele tá ganhando fama, porque... Olha, o Lhama está na rádio. Que orgulho. Vamos comer. E aí eu já vou juntar as coisas. Tipo, quem tá com... Com... Com violão e tal. Fora da mão. Aliás, quer saber? Eu vou botar tudo na Emília. Colocar tudo aqui com a Emília. E ela meio que vai distribuindo pro povo depois. Porque senão eu não vou achar. Tem gente até dormindo. Como assim? Como assim? Deixa eu procurar por aqui, tá? Se eu encontro mais coisas que a gente pode levar. Ai, um piso dá diferença, né? Ai, os fogos. Olha os fogos. Enfim. O piso dá uma diferença, né? Nossa, fica bem bonito. Olha, parece que esse menino tá com... Tá com alguma doença. Você tá doente? Porque eu vi ele tonto. Não. Mas vai ficar, eu acho. Então vou deixar já o remédio aqui. Bora, gente. Come logo. Vamos todo mundo se alimentar. Comeu, encheu o bucho e partiu viajar. A Sulane, né, gente? Sulane, praia, sol. Eu acho que é a melhor opção pra nós. Como tá a roupa de banho desse povo, eu não tenho ideia. Mas sinto que vai ter uma vergonha aí rolando. E que treta é essa aqui que tá rolando? Que isso? Você respeita tua mãe, hein? Ai, ó, o menino. Ah, ficou doente. Falei, ó, as manchas pela pele. Enfim, já tomo remédio. A mamãe é preparada. Cê acha que não? Mamãe ali já tá com vários remédios aqui, ó. Na mochila. Se você tá ficando doente, toma remédio. Brinca-me em serviço, não. Mano, comeiro. Vambora. Partiu. Vamos ver aqui. A gente viajar, tirar férias. Bora, todo mundo aqui da nossa família tirar umas ferinhas. Ah, Sulane, né? Espero que Sulane tenha uma casa pra alugar lá, viu? Senão a gente pode ir pro extremo frio, no caso. Ir lá pra... Ih, esqueci. Monte Comorebe. Ir pra Monte Comorebe. Ó, temos duas casas para locação. Paraíso de honrar. Mas aí não é na praia, na praia. Aqui é na praia, praia. Ah, eu quero essa aqui. Quatro quartos grande, né? Três banheiros pra oito pessoas. Creio eu que, né? Vamos alugar por três dias. Três... Aí fica... Cinco mil tudo. Quanto tá hoje? Hoje, sábado e domingo. Aí a gente pode até ir embora na segunda, qualquer coisa se der. Né? Ou a gente vai embora no domingo, porque é a partir da meia-noite. Não sei. Vamos três dias, qualquer coisa... As crianças vão pra escola e a gente fica aqui curtindo a... Né? É isso. Chegamos! E eu tava vendo ali no mapa... Eita, a gente querendo dormir já. Meu Deus. Eu tava vendo no mapa que tem uma boate aqui perto, que aí a gente pode tocar lá, um DJ maravilhoso. Ai, que lindo! Nossa, deixa eu fazer uma tour aqui pela essa casa. Caraca... Não, pera. A gente entra pelo andar de cima. Nossa, que linda! Entra aqui e já vem como? Com um bar. Já chegamos logo com um bar pra recepcionar. Um banheiro maravilhoso. Um quarto com uma vista incrível pro mar. Nossa, que top! Top, top! Aqui, um banheiro. Outro quarto. Perfeito. Essa é a parte de cima. Linda. Desce a escada. Uou, aí aqui começa um negócio mais chiquetuxo, né não? Salinha aqui. Pá, branquinho, tudo bem. Clim, uma mesa de jantar. Calma, entra nessa porta. Banheiro. Eita o tamanho do banheiro, moleque! Nessa aqui, quarto também. Vista pro marzão. Maravilha. Outro tamanho com uma salinha aqui. A cozinha. Chique. Outro quarto aqui. Perfeito. E tem como a gente, ó, fazer um churras aqui e tal. E ter esse marzão todo pra gente. Lindo. Adorei o local. Tá sol. Tá fazendo sol. Tá ensolarado. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Vai fazer som... Amanhã vai fazer frio? Não, né? Espero que não. Vai ter vento amanhã, mas espero que tenha um sol. Você abriu sol, maravilha. Domingo também vai abrir sol. Então, tamo no lucro aí. Já liga o drone pra fazer tour pela casa. Tá? Vem fazer tour pela casa. Olha essa TV. Olha essa TV. Vai fazendo um tour pela casa. Ô, Drake. Você também pode fazer. Quem tá bem? O Travis, que tá o quê? Tá meio do dodóizinho ali, porque alguém tirou uma com a cara dele. Aí ele tá meio puto. Vou passar o drone de transmissão pra ele, pra ele fazer uma tour também. Só faltou mesmo aqui, tipo, uns lazerzinhos, tipo... Ah, uns ping pongos. Negócio assim, sabe? Pra brincar, pra jogar em família. Nossa, Normani, você tá parada aqui, travada. Por quê? Vai bater papo com a mulher. Você tá toda... Toda... Trabalhada no sono, mano. Com essas olheiras gigantescas. Ai, ai. Às vezes eles me travam, gente. Eu não sei o que acontece. Tá com sono deitar na cama. É tão simples. Aí, ó. Tá vendo? Já vi a gente dormir. Vem dormir também. Pega teu quartinho aqui, ó. E dorme. Ah, mas o Travis não me tirou a roupa aqui, ó. Ele tá fazendo a tour. Só de... Só de... 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 De bermudinha? Pra dar vil, né? Seu safado. Mano, olha a roupa de banho da Hermi. Ha, ha, ha. Caramba. Tá com o cabelão todo armado. Tá, o outro... Ela tava com ele presinho, né? Eu não troquei. Acabou não trocando todos. Ai, ai. Mas de qualquer modo, tá ótimo. Ela tá de boa. Ela tá relaxada. Ela veio pra curtir. Bom, eu vou botar todo mundo pra dormir. Porque só tem dois aqui que tá na vibe de curtir. Vou deixar eles descansarem. Aí amanhã a gente tá com o terror nesse negócio, cara. Vamos lá. Tem outro quarto aqui? Tem, né? Aí você dorme... Tu... E tu... Ué, mas pera. Ah não, você já tá indo dormir numa cama. Você, Emília. Aí você dorme aqui com teu filho. Ó aqui! Deu um tibum! Primeira a dar um tibum, moleque! Pra ir pra cama? Pra atravessar aqui? Foi. Mas ela foi a primeira dar um tibum. Enfim, gente. É isso. Bom, galera. Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o likezinho, comentar bastante, tá? Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus